Opa! A gente não pode se pegar a minha lista. A minha lista é uma boa segunda, com os equipamentos, a Pestão e bem-vindo! A gente não pode se pegar o segundo, com os equipamentos, a Pestão e perigo! Opa! Opa! O que é isso? O que é isso? O que é isso?